Música Salve, salve rapaziada, tranquilidade mano Tamo aqui hoje pra mais um vídeo de Free Fire no canal E hoje mano, vamos tá trazendo aí Mais um episódio da série Porradaria em cima da Factory Então mano, se você gosta dessa série Deixa o like aí Pra mim poder trazer mais Se o vídeo pegar bastante like Eu trago aí a parte 10 Que eu acho que esse aqui é a parte 9 já Então eu trago a parte 10 Beleza mano? Então se inscreve aí no canal Se não for inscrito Compartilha o canal aí pros seus amigos Pra ajudar E deixa o like mano, que o like ajuda bastante aqui no canal Então É isso mano, vamos começar a partida aqui E E ver aí se a gente Se a gente consegue matar uns caras lá em cima Eu não sei se tem gente Que cai lá em cima ainda Uns carinha lá do grupo Do WhatsApp Falou que Tem bastante gente que cai lá ainda Pra sub-rank Então Vamos ver se a gente encontra Alguns caras lá Eu coloquei aqui o Clã Ou Clã Não sei como vocês chamam Porque o dano dele é bem maior né Então É só um Um soco na cabeça e já mata Mas O que eu ia falar mano? O meu Instagram tá aí Na descrição Se quiser me mandar mensagem lá Eu respondo todo mundo por lá Beleza Segue eu lá mano Porque Quando No Instagram atingir 500 seguidores Eu vou sortear aí uma máscara aqui no canal Como já falei aí Nos vídeos anteriores Então mano Vamos começar a partida aqui E ver se vai cair alguém lá Deixa eu aumentar o brilho aqui Que eu sempre esqueço né Bora começar aqui mano Vamos iniciar a partida aqui Mano eu vou dar uma acelerada no vídeo aí Pro vídeo não ficar muito longo mano Porque senão vai ficar muito longo A A rota do avião tá passando ali em cima Daí tá de boa mano Dá pra cair lá tranquilamente Vamos esperar aí mais um pouquinho mano Bora lá esperar Marquei ali já mano Pulei aqui já mano Vamos ver Vamos ver agora Ah mano Tô vendo os carinha ali mano Não sei se vai cair alguém ali em cima Vamos esperar aqui Prefiro que os caras caia primeiro lá E eu tento surpreender Que assim eu acho melhor mais fácil Ali ó Um cara vai cair ali em cima Beleza mano Caiu um cara só Um cara só mano Vamos tentar Cair em cima dele aqui Pra Ele tá Tá esperto Vamos lá O que que eu trago não O carinha caiu lá fora Vamos Vamos Sucu Sucu Oxi mano Daí é sacanagem hein Nossa mano Que raiva velho Nossa mano Logo de primeira mano Nossa Olha Foi o Segundo Tá morrendo quase Putz né mano Daí é sacanagem Ah mano Vamos pra outra partida aqui Pra ver O que que a gente consegue arrumar né Beleza mano Já tamo aqui Caindo Vamos ver Será que Nossa mano Tá caindo bastante gente mano Vamos ver Vamos Dar uma segurada aí Pra os caras caírem primeiro Pra me ver Mais ou menos Aonde que eu vou cair Olha Olha mano Tem bastante gente caindo Beleza Ixi mano Só falta não cair ninguém Aqui mano Não Mas vai cair alguém sim Cair mais afastado aqui Ah mano Tá tranquilo Caiu um Dois Três Quatro Ixi já morreu um Tem uma menina aqui Eu vou ficar mais esperto agora mano Pra mim não perder ponto Olha o carinha tá Tá querendo Matar eu aqui mano Então Vamos ficar esperto aqui Pra não Acabar morrendo né Isso aqui já vai Fácil Opa Mais cuidado Pra me não levar E agora mano Vou arriscar Matar ou morrer Eita Agora Boa mano Já era Já foi Tranquilinho mano Na calma Deixa eu ver se tem cara ali Naquele negócio amarelo ali mano Que os caras costumam cair ali Tô vendo um ali já É só um É Só um mesmo mano Naquele negócio amarelo ali Matamos dois hein mano Top Top Se vocês quiserem mais vídeos assim Deixa bastante like aí hein Será que funciona isso aqui ainda? Ah mano ainda funciona esse negócio aqui Mas não vou ficar usando isso aqui não Porque Não compensa não Chamei meu drop aqui já mano Tomara que venha uma arma né mano Que se vier Mochila Panela Silenciador Eu vou ficar bravo hein Mas o importante é que a gente tá com 200 de HP ainda Então dá pra pular Aqui de cima Sem morrer Vamos esperar cair o drop aí Podia vir uma WM ou É uma WM que eu queria hein mano Ou uma SVD é boa também Meia grosa Tá bom mano Pegamos uma grosa Eu já vi que tinha uns caras atirando aqui ó Deixa eu ver Ó o cara dali pulou Opa tem um cara ali Tem um cara ali mano ó Boa mano já matamos HS E 3 ou 4 tiros No colete Boa mano Matamos 3 aqui de cima Vamos ver se a gente Cadê aqui Cadê o cara que tava aqui Ah o cara tá ali mano Vai mano Ah mano Ficou pegando Nossa mano Quase que eu pulei mano Vamos recarregar aqui Vou dar a volta aqui pra Pra ver se ele Ah Dá pra pegar ele Eita mano O cara tá brincando com a minha cara hein Deixa eu ver mano Ah mano Eu vou matar esse cara mano É certeza hein Ali Ah um outro cara lá mano Vai ver Opa Boa mano Boa Matamos mais um Cadê esse cara aqui mano O cara aparece aqui logo mano Eita mano Tô levando bala Nossa o cara lá em cima mano Eita hein O cara tava longe lá mano Nossa agora complicou hein mano Agora não tem como eu descer daqui mais Aff mano Tentar acertar esse cara aí mano O problema é que eu não posso gastar muita bala Tô com 30 balas só Cadê o carinha que tava aqui Será que tá aqui ainda Ó o cara Ó o cara desceu aqui Vou tentar subir Aí o cara tá subindo ali ó Vamos ver Vamos ver Acho que eu consigo matar mais um Um dos dois O problema é a safe fechando Eles vão correr pra safe mano E eu não adianta mais eu tentar pular daqui Ó o cara chamou o drop ali mano O cara tá ali ainda mano Mas Não sei se compensou ele chamar esse drop aí Agora não hein Ele tá ali ó Vai mano Vai mano Vai mano Escondeu Oxi mano Nossa hein Quase que o drop do cara caiu lá em cima O outro tá atirando em mim mano Aí ó o drop do cara caiu aqui Mas nem adianta eu tentar Porque o tiro não pega ali embaixo Mano eu tô um pouco resfriado Então vocês não reparam muito não tá Vai mano Vai mano Afa Afa O que eu tô falando mano Vou ir daquele lado ali mano Pra ver se Se eu encontro o cara passando aqui ó Ó morreu alguém pro gás aí Nossa Nossa massa mano Olha Perdi muita vida mano Agora complicou mano Ah vou morrer mano Não vai ter Tanto a gastar essas balas que tem aqui Já era mano Morremos Ah mano Mas valeu a pena mano Foi legal Ganhamos mais 20 pontos aí Perdemos 45 Mas foi isso mano Se você gostou do vídeo aí mano Deixa o like aí Se quiser que eu traga Mais uma parte Tem que ter bastante like mano Pra me trazer Beleza mano Então Deixa muito like aí Que eu trago mais uma parte Meu Instagram tá aí na descrição Então é isso mano Tamo junto Falou E até o próximo vídeo Fui E aí E aí O que é isso?